Segundo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aulinha de artes à distância. Então, o que eu pensei para a nossa aulinha? A gente falou muito sobre as mudanças e inovações artísticas, principalmente as artes visuais, não é mesmo? Do Renascimento, e eu pensei em tivar alguns exemplos, observando alguns dos conceitos que nós vimos no papel, mas em artes e obras daquele período histórico e trazer e ver onde a gente observa essas técnicas, essas grandes inovações técnicas em pintura, para a gente estar observando o que isso mudou no nosso dia a dia e que às vezes a arte, a herança dessas técnicas e dessa grande cultura artística está no nosso dia a dia e a gente não percebe. Então, vamos começar falando uma coisa que foi uma das grandes inovações visuais, de técnicas do Renascimento, que foi a Okiaro Escuro, ou Claro e Escuro, que a gente já falou, é bem nítido para a gente ver, mas o que são as minúcias, os detalhes dessa técnica? Bom, é uma técnica que ela visa justamente ressaltar, dar profundidade àquela obra, com os tons de escuro e claro, muitas vezes nem precisa de ter um contorno muito definido, porque as diferenças de cor já vai ressaltar tanto a profundidade e a iluminação que o artista queria dar para aquela obra. Então, o que isso quer dizer? Bom, como a gente deu alguns exemplos, a gente falou um pouquinho sobre o trabalho, a obra artística do Da Vinci, Leonardo Da Vinci tinha um conhecimento muito amplo de diversas áreas, tanto que eu levei para vocês a arte, Salvador Mundi, a gente viu ela no Google, que a gente fala, mas espera aí, nesse globo aqui, um cara que conhecia todos os detalhes da refração e todos os detalhes da iluminação não iam deixar passando que um globo cristalino não ia ter nenhum efeito diferente, simplesmente só transparente, não é mesmo? Então, a gente até se perguntou por que ele teria feito isso, diversos significados em relação a isso. Mas, então, o artista tinha que ter um conhecimento de como uma luz aqui e um corpo ali, que eu estou tentando ilustrá-lo em uma arte, como que ele deveria se comportar perante a luz, como a sombra, principalmente, como que a sombra deveria se comportar naquela arte, como que estaria essa iluminação naquela arte. Então, o artista tinha que ter esse conhecimento prévio e, com isso, deve ter feito muito estudo prático mesmo de como organizar aquela técnica funcionar, como que ele ia estar ilustrando o que ele observava naquela técnica. Então, isso é muito claro que todo esse conhecimento prévio, não somente visual, mas científico, era determinante para que a técnica do claro e escuro desse a profundidade e desse o nível de detalhe justamente desse ressaltado de claro e escuro que o artista desejava. Então, onde a gente observa isso, a gente vê isso no dia a dia, essa técnica de claro e escuro dá a profundidade e um detalhe que é muito importante, nem sempre só o claro e o escuro são usados para dar esse contraste de iluminação e, sim, cores distintas, com tonalidades muito fortes, também são usadas para dar esse destaque de profundidade e sombra. Ok? Então, tendo em mente justamente essa questão de iluminação e sombra, que é o que a gente quer observar no que eu vou mostrar aqui agora. Então, vamos ver onde a gente observa isso. Bom, nesse primeiro exemplo que eu separei aqui para a gente observar, temos o quadrinho do Relógio do Juízo do Final. Se não me engano, esse aqui é o volume 3. E temos aqui um personagem clássico que já deve estar acostumados a ver artes dele que brincam principalmente com a escuridão, a sombra e a iluminação. Nesse caso, a gente tem um claro muito nítido, de onde está partindo essa iluminação, que é de uma vela. Então, aqui a gente tem o Batman em tons basicamente escuros, tem muito preto carregado, até que é um tom de preto para ele ficar claro aonde estaria recebendo essa luz e deixa explícito qual é a intenção, é dar uma profundidade justamente nessa cena que ele está usando a luz da vela para ele ver. E realmente, mesmo que não tenha os contornos tão definidos, o que dá essa definição é como é utilizado os tons de preto para destoar justamente essa tonalidade diferente de destoar o Batman, que está iluminado para o resto da caverna, a Batcaverna, que está toda escura. Então, aqui a gente vê que são diversos tons de preto usados simplesmente de forma diferente para dar essa noção de profundidade e iluminação, entenderam? Então, é um exemplo claro, peguei um personagem que todo mundo conhece aí, e agora vou pegar um exemplo um pouco diferente do que, um pouco menos óbvio do que luz numa caverna. Eu separei aqui uma outra história, em quadrinhos, claro, do Demolidor, em que aqui, spoiler, o Demolidor está assassinado aqui nessa cena, e o que dá o destaque para, justamente, a luz que está por cima do corpo que mais dá destaque é o tom de vermelho utilizado da roupa do personagem, justamente em contraponto com as sombras. Então, é como se tivesse numa cena de investigação e uma luz de cima tivesse focado diretamente enaltecendo, dando destaque para esse tom de vermelho. Um outro destaque é aqui no verso da capa, em que a gente não tem quase definição nenhuma de silhueta, nem contorno, e tem só um destaque, que seria a única parte que está iluminada de fato, como a boca, num tom bem claro, e o resto, diversos tons de preto, trabalhados de diversas formas, com um toque bem sutil aqui, de um pouco mais azulzinho claro, um pouco azulzinho escuro, né, mas um pouco mais claro, em contraste com o preto, aqui na testa do bullseye. E aqui, nesse mesmo estilo, a gente tem uma arte do Demolidor também aqui, que eu acho interessante estar mostrando para vocês, que é justamente essa ideia de... Se você olhar rápido, nem parece que ele está de máscara. Se você olhar mais ou menos assim, parece que o tom da máscara ver vermelho e o tom do rosto dele é uma coisa só. Mas aí você aproxima e vê que mesmo sem contorno, com um sutil mudança de cor ali, é o que dá a definição da máscara dele dentro dessa escuridão, é justamente essa iluminação breve que está no rosto dele aqui, deixando claro o uso dessa técnica aí, ou uma referência dessa técnica. E eu separei aqui um último fazendo o oposto, em que em vez de a gente ter o uso excessivo de sombra e tons de cor preta, a gente tem tons claros excessivos para justamente dar a impressão oposta, que está tudo iluminado. Então aqui o destaque realmente é a iluminação excessiva, e não justamente as sombras que ela está causando e o que ela está iluminando. Então aqui o destaque é outro, é justamente a iluminação demais. A gente vê aqui tons diferentes, mesmo que não tenha um contorno claro para te falar que isso é areia, as cores claras diferentes da entonação que, ok, isso é areia. Então isso é o uso da técnica também em uma outra extensão. E como eu sempre digo para vocês na aula, e a gente viu sobre, tudo esse conhecimento artístico é a representação de algo que já existe. Então não existe criar, sempre é inspirado com base em algo. Então todas essas referências visuais de iluminação são justamente inspiradas em referências de iluminação reais, que o artista tem que ter um conhecimento prévio para estar falando, não criar, achar como se parece, como se comporta um corpo no deserto. Ele realmente tem que ter um tipo de conhecimento visual em relação a isso. Outro exemplo que eu trouxe para vocês são obras que querem se comportar e parecer como se estivessem feitas lá, tanto no Renascimento, ali no finalzinho da Idade Média. E eu trouxe aqui uma obra para vocês chamada Berserk, que vai ter bem definido e bem mais parecido, com uma referência quase clara ao tipo de arte que a gente viu, os exemplos de que are escuro do material. Então aqui a gente tem uma personagem casca, ela está com, nesse caso, a fonte de luz está geradietamente nos braços dela e está iluminando ela daqui para lá, do colo dela para trás. E aqui é tons de preto excessivos em volta. E só o que está iluminado mais claro é somente ela mesmo. E aqui eu trouxe um exemplo oposto, também novamente mais iluminado. Lembra como que as figuras divinas eram ilustradas, como que elas eram trazidas, que realmente eram uns tons de claro muito chamativos, muito branco, eram as figuras divinas na noção renascentista. E aqui a gente tem um personagem Griffith ilustrado de uma forma quase divina também. E mesmo se você não conhece o mangá, você consegue ter diversas sensações, não somente nessa arte, mas em todas que a gente viu, que tipo de sensação essa profundidade da sombra e da claridade quer te demonstrar. Aqui temos uma criatura branca, mas o personagem é tão claro que a luz dele quase apaga o branco do animal. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de arte. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa nossa revisãozinha, assistam quantas vezes vocês quiserem. Não se esqueçam de comentar aqui quando vocês viram, quando vocês terminaram. E até a próxima aula. Tchau, tchau.